Olá meninas, seja muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um penteado com vocês, com esse cabelo Patrícia da Ser Mulher Fibras. Ele é da linha Supreme Ré, tá? Ele é um cabelo de proteína, não é um cabelo orgânico comum. E eu vou começar a fazer a aplicação dele com o penteado. Eu já fiz a separação ali do meu cabelo. Eu peguei essa lã pra tentar fazer aquela costura fake, sabe? Eu vim separando ali o cabelo como se eu fosse separar pra fazer uma trança na go. E vim com a lã meio que amarrando, não sei se dá pra vocês entenderem. Eu coloco a ponta ali misturado com o meu cabelo. E seguro firme ali com o dedo e passo por dentro e eu venho passando como se eu estivesse costurando o meu cabelo. Eu usei essa agulha reta, mas depois eu mudei pra agulha que é torta, porque fica muito mais fácil de eu pegar na hora da volta, sabe? Então a ponta tá ali da linha, porque a linha eu coloco reta, né? A lã eu coloco ela reta. Só que a ponta dela eu coloco bem junto com o meu cabelo mesmo pra começar a fazer essa amarração mesmo. Então vai com calma, vai sentindo que tá prendendo, que tá amarrando, porque vai ser nessa base que a gente vai vir costurando as telas do cabelo. Lembrando que vocês podem fazer com qualquer cabelo que vocês quiserem, tá? E aí eu fui fazendo até embaixo. Quando chegou embaixo, eu só vim fazendo uma trança mesmo normal, que aí sobrou a lã, né? A lã sobrou e depois eu vim fazendo a trança e no final eu coloquei um elásticozinho pra não soltar essa trança. Depois disso, é só vim fazendo no cabelo todo, na parte de trás. E a ponta que fica, né? Que é o nosso cabelo que fica reto. Aí eu fui e coloquei pra cima pra poder fazer a costura. Vocês vão ver aí no vídeo pra vocês entenderem melhor. Tchau, tchau, tchau. 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 E depois quando acaba essa ponta toda de eu passar por dentro Aí eu venho com a tela ajustando direitinho Pra não ficar aparecendo o coque Então assim, vai fazendo devagar ali no seu tempo Dessas formas que eu coloco o rabo de cavalo Que eu faço esses penteados, tá vendo? Só venho com a telinha ali direitinho E aí a outra ponta, eu pego bastante cabelo da outra ponta Pra poder passar em volta, que agora é pra finalizar E esconder essa tela Porque vocês podem ver que a tela fica aparecendo, né? A costura da tela Então essa última mecha é pra esconder essa costura da tela E aí depois eu até venho com uma pomada Passando nessa mecha pra deixar a mecha bem esticadinha Bem bonita E fica um acabamento bem bacana Como se eu tivesse separado uma mecha ali só pra colocar em volta Enfim, vocês vão entender aí como que fica E fica bem bacana Vai esticando ali um pouquinho a mecha Depois só vem com a pomada E fica muito bom, gente E do outro lado eu vou tá fazendo a mesma coisa E olha essa ideia que eu peguei de inspiração lá das gringas Eu peguei um pedaço da tela Eu tiro ali da tela, né? Corto um pedaço mesmo da tela E tiro o excesso de cima Passo um pentezinho pra tirar bem o excesso de cabelinho que fica ali Pra ficar bem fininho aquela ponta Ficar bem natural Aí eu venho com uma cola de lace Passo ali na testa Espero um tempinho pra cola poder ficar mais transparente Porque quando ela tá transparente é porque ela já tá boa pra colar E aí eu venho com essa mecha que eu cortei E venho colando ali, gente Fica muito natural Como se tivesse o cabelo literalmente saindo da minha cabeça Como se eu tivesse separado essa mecha do meu cabelo Pra tá fazendo essa franja aí, né? Gente, ficou muito natural Uma referência demais lá da gringa Depois eu só vim passando a pomada mesmo Pra dar uma acertada Ficar tudo bonitinho ali, ó Passei pra fazer o acabamento E esse foi o resultado Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o meu like e me seguir lá no Instagram Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau